Oi pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matara, estamos chegando com mais um vídeo inédito nesta quarta-feira, 24 de maio de 2023. Então você já deixa o seu like, ative as notificações de conteúdo para receber todas as informações sobre os nossos vídeos, seja as lives, seja todos os vídeos inéditos, as nossas séries, TBT, Minis com História, enfim, tudo que a gente discutir e debater aqui. Claro, inscreva-se no Meu Por Hora com o Rodrigo Matara para tornar o conteúdo ainda mais relevante, participe do Clube de Membros com preços a partir de R$ 2,99 e não deixe de comprar no site da Gulliver Editora o livro Le Mans e suas histórias. Já saiu a promoção da pré-venda, mas a pré-venda segue ativa até o dia 11 de junho, então por R$ 79,90 você pode comprar aí até 12 vezes no cartão, não só o Le Mans e suas histórias, como também os Saudosos Pequenas, como o Quase Heróis, como todos os títulos de automobilismo do catálogo da Gulliver Editora, incluindo o José Carlos Patti, o campeão mundial sem título, incluindo os livros do Américo Teixeira Jr., que acabou de lançar um livro sobre o Ayrton Senna, os livros do Flávio Gomes e outros que virão futuramente. O que vocês estão esperando aí? Vamos lá, bora lá dar essa força, essa presença no site da Gulliver Editora. Olha só, pessoal, na madrugada dessa quarta-feira, já de dia, do outro lado do planeta, Lawrence Stroll e a Honda anunciaram, pois é, Lawrence Stroll e a Honda anunciaram uma parceria. É isso mesmo que vocês estão imaginando, Honda e Aston Martin juntas para o campeonato mundial de Fórmula 1 a partir de 2026, quando começa a nova regra técnica da categoria em busca de sustentabilidade e emissão zero de combustíveis a partir de 2030, quando a Fórmula 1 entra para o ramo dos combustíveis sintéticos, totalmente, a partir de 2026. Então, a Honda, que foi anunciada pela FIA como uma das fornecedoras de unidades de potência, acaba para o seu quarto retorno à categoria. Depois de, sei lá, praticamente 60 anos desde a estreia em 64, a Honda teve equipe própria duas vezes, foi fornecedora de diversas escuderias, Williams, McLaren, Lotus, Tyrrell, Jordan, trabalhou também com a Red Bull. A Red Bull hoje tem a base do seu motor, é da Honda, mas, claro, como a Red Bull já tem um acordo lavrado com a Ford para a partir de 2026, a Honda foi buscar outras alternativas. Depois, o CEO da companhia e o presidente do HRC, que é a Honda Racing Corporation, acabaram travando, começando a travar a partir de janeiro, tratativas com diversas equipes e terá sido decisiva uma visita em fevereiro às instalações da Aston Martin, que são próximas a Silverstone, que estão sendo ampliadas, no investimento próximo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O Lawrence Stroll está ampliando a fábrica da equipe e tentando tornar a Aston Martin uma equipe de ponta, não uma equipe cliente, como ele é da Mercedes, que, curiosamente, detém uma parte do controle acionário da companhia sediada em Gatwick, a companhia com as asinhas. A Mercedes tem blocos de seus carros para modelos de rua da Aston Martin e de competição. Por exemplo, o Vantage AMR do Fiawec e também da versão GT3 são blocos Mercedes AMG, não usados para o modelo AMG GT3 de competição. É um motor 4 litros V8 turbo, enquanto a Mercedes optou pelo 6.2 litros aspirado para aquele modelo do construtor da marca da estrela de três pontas. E é curioso também notar que hoje a Gilly, que é um poderoso grupo chinês, um conglomerado, que tem a Volvo também como uma de suas marcas, e a Linco também adquiriu, abocanhou uma fatia do controle acionário da Aston Martin. E no meio dessa salada mista, acaba que a Aston tem autonomia para decidir sobre a sua situação com relação a parcerias na Fórmula 1. E o Laurence Stroll, logicamente, tentou unir o útil ao agradável, os japoneses também, e terão dito que existe uma disposição mútua de trabalho entre as duas frentes, tanto a equipe britânica quanto o construtor japonês, que não terá nenhum cliente, é bom lembrar, pelo acordo feito, a Honda trabalhará com exclusividade para a Aston Martin em 2026, pelo menos, e não se sabe ainda por qual prazo. Mas há uma expectativa e há uma necessidade de que essa parceria que já comece, que foi anunciada em 24 de maio de 2023, logicamente que a Honda vai se debruçar no projeto e na construção, no fabrico desse motor, vai para o banco de provas e aí será instalado no carro da Aston para a temporada de 2026, para, enfim, começarem os testes de pista e aí todo mundo começar a entender a dinâmica dessa relação. No que isso vai dar? E o que isso reflete para a Fórmula 1? É uma ótima notícia para a Fórmula 1. Por quê? A categoria se ressente de uma falta de construtores de motor. É uma quantidade pequena para 10 equipes. E serão seis os construtores de motor em 2026. Ferrari, Mercedes, Renault com Alpine, Ford, Honda e Audi. Isso é deveras positivo para o campeonato. É muito positivo para a categoria. Porque quando todo mundo achava que essa regra mecânica poderia provocar uma distância, um distanciamento das marcas com relação às possibilidades que a Fórmula 1 pode oferecer, aí o mundo não dá voltas, o mundo acaba capotando. E nesse capotamento do mundo, voltou a Ford e voltou a Honda. O que é ótimo para a Fórmula 1. Isso é excelente. Quanto mais construtores envolvidos, melhor. E poderíamos ter um sétimo, se não fosse a demandada da Porsche, que tentou fechar um acordo com a Red Bull, ainda com o Mateschitz vivo, e aí esbarrou nas impossibilidades de tentar se livrar do Marco, do Horner, ou dos dois na Red Bull. Teve esse detalhe, né? Porque a Porsche queria também controlar, ser sócia. Enfim, todas aquelas questões que muitos de vocês já sabem. Diferentemente da Audi, que adquire uma estrutura já estabelecida, que é no caso a Sauber, e vai fazer dela a sua equipe de Fórmula 1. A Porsche queria uma parceria tecnológica, uma sociedade com os rubro-taurinos, que acabou não se concretizando. Não sei se sorte, o azar para a Red Bull, enfim. Sabe-se, por exemplo, que a Honda não abriu mão dos seus planos, de voltar. Quando foi anunciado o rol de marcas envolvidas para fazer as unidades de potência dentro do futuro regulamento técnico, muitos terão se surpreendido com a Honda, especulou-se McLaren, especulou-se Williams, que tinham sido parceiras dos construtores orientais, e acabou que ninguém se deu conta que poderia ser a Aston Martin. Então, olha, foi um tiro, um tirombaço, certeiro, do Lawrence Stroll. Aí, amigos e amigas, restam dúvidas no ar. A primeira, a mais premente de todas, será que o Fernando Alonso estará nesse programa? Bom, tem pelo menos um impeditivo. A idade. O Alonso, em 2026, vai fazer 45 anos. Não que fazer 45 seja um problema para alguém. Eu estou com 52, estou me sentindo super bem. Claro, se sentir super bem com 52 anos e com caminhão de dólares na conta bancária é uma coisa, se sentir bem com 52 anos aqui tendo que ralar para ganhar 800, 900 reais num canal de YouTube é outro departamento. Mas, enfim, cada um tem o seu destino. Fazer o quê? Foi a minha escolha. E o Alonso, ele é um piloto enguiçado. É um piloto difícil. A gente sabe dos problemas passados dele na relação Honda-McLaren. Jeep to engine, Jeep to engine, Jeep to engine. Lembram disso? Lembram? Bom, os tempos são outros. Eu não sei se o Alonso é outro. Eu não sei se o Alonso vai ter a carga física necessária para guiar um carro de Fórmula 1 daqui a três anos. É claro que os reflexos mudam. O piloto já pensa um pouquinho mais antes de fazer uma curva ou de meter o pé no acelerador. Mas é o Alonso. O Alonso é um racer, o Alonso é um mega piloto. Eu considero, para o meu gosto, um dos maiores que eu vi correr. a despeito de só ter dois campeonatos mundiais, eu acho que, inclusive, eles não traduzem o que é o Fernando Alonso. E essa temporada de 2023, eu acredito que existem três corridas, isso a gente já fala de cor e salteado aqui nas nossas lives, eu e o Fred Sabino, tem três provas que o Alonso pode ganhar. A próxima desse final de semana, o Grande Prêmio da Hungria e o GP de Singapur. Porque são pistas onde o talento pode prevalecer em detrimento de uma melhor performance da Red Bull. Quem sabe, pode pintar aí a tão sonhada vitória da Aston Martin. E aí, talvez, seja o combustível que o Alonso precisa para permanecer na Fórmula 1, para tentar se impor o desafio de ser um dos mais velhos campeões mundiais da história. Porque vai que a Aston Martin acerta em tudo. A Honda acerta em tudo. E claro que ela vai precisar de um piloto que entenda a categoria. E hoje, no mercado, quem é que ela tem? Ela tem o próprio Alonso. Só se ele quiser largar. Se ele não se dispor a se relacionar com os orientais de novo. Mas acho que a própria Honda já dá amostras. E claro que são ciclos, e também as pessoas mudam em corporações, em companhias. as chefias mudam muito. Então, são diferentes filosofias de trabalho. Por exemplo, nos anos 80, havia um engenheiro absolutamente lendário que era o Osamu Goto. Hoje você não escuta mais falar do Osamu Goto. Ninguém fica para a semente, é claro que o Alonso tem todo o direito de permanecer na Fórmula 1, mas na minha opinião eu não sei se ele resiste, se ele fica mais algum tempo. Eu sei que a equipe será o Lance Stroll e mais um. Esse mais um que a Honda precisa hoje é o Alonso. Hoje, 2023, é o Alonso. Se fosse para um curto prazo, não para três anos, seria a melhor das escolhas apesar da má relação entre o Fernando e os japoneses. Do tempo da McLaren, numa outra filosofia de trabalho, mas, não sei. Acho que isso aí só o tempo vai poder dizer se o Alonso vai querer esse desafio. Eu acho que vai. Esse é o opinão minha. Eu acho que vai. O Alonso é envolvido a desafios, eu acho que foi por eles que ele voltou à Fórmula 1, fez o que fez com o Pini, a equipe piorou a sua performance sem o Fernando Alonso e a Astromatti melhorou demais, fazendo claro um carro muito semelhante ao da Red Bull, porque na Fórmula 1 nada se cria, tudo se copia. Então, a filosofia de construção do carro da Astromatti se assemelha à da Red Bull, falta um DRS bem desenvolvido, eu até gostaria que a Fórmula 1 abolisse o DRS. Até gostaria. Mas, enfim, não sou o elaborador de regras, mas, sabe, vendo pelo lado técnico, acompanhando tudo, como eu tenho acompanhado da Fórmula 1, tenho 45 anos como fã e mais de 20 na área de mídia, desde que eu entrei na Globo em 1998, que lá ficam 25 anos quando entrei como estagiário lá, é um momento bom para a Fórmula 1. Quando muita gente questionava que a Fórmula 1 pudesse sobreviver com a questão da era híbrida e com todas as dificuldades e principalmente com as comparações feitas entre a Fórmula 1 e a Fórmula E, que tem uma outra filosofia de trabalho, fora o crescimento absurdo do E. com relação aos construtores envolvidos dentro de um regulamento com os capes, um regulamento de convergência, como aconteceu entre a IMSA com o seu LMD8 e a classe Hypercar. E aí, você vê que tem marcas que estão nos dois campeonatos e que estarão nos dois campeonatos. A Ferrari está nos dois campeonatos por causa do teto de gasto da Fórmula 1. A Alpine estará também no E. e na Fórmula 1 em 2024. A McLaren poderá estar futuramente. Talvez, e o detalhe, são, hoje, relações independentes. A Ferrari do E. que não é a mesma da Fórmula 1. A Alpine do E. que não será a mesma da Fórmula 1. Tomara que a McLaren, quando entrar, não seja da Fórmula 1. Porque a McLaren está meio perdida. Mas voltemos à questão da automática. acho que o Stroll está me fazendo um pouco queimar a língua, porque eu sempre fui muito refratário à chegada da Aston Martin à Fórmula 1 em detrimento do Endurance, porque o regulamento LMGT Pro ruiu pelo desinteresse dos construtores e nisso houve uma participação direta da Aston Martin. Ok, Ford e BMW saíram, primeiro. Depois veio o regulamento Hypercar, o regulamento de convergência. Aí saem da brincadeira ou anunciam programas de protótipo a Porsche e a Ferrari. Como é que também a GT Pro se sustentaria com a Aston Martin e o Corvette? Não se sustentaria. Então, tem que haver um bom senso. Logicamente que a gente conhecendo todo o DNA da Aston Martin duvidava que a companhia fosse ter sucesso principalmente pelos dois primeiros campeonatos dela após mudar a razão social de Racing Point para Aston Martin. Mas a temporada de 2023 está mostrando que o Stroll, o Papa Stroll não está para brincadeira. E essa decisão da Joint Venture Honda Aston Martin mostra também que Papa Stroll não está para brincadeira. O cara quer ser um vencedor. Você pode olhar até para a cara dele e pensar assim, pô, isso tem uma cara de mafioso do cacete. O cara coloca Flávio Briatore no teu boxe. E ele fez isso em Baku no GP da Azerbaijão na cena e que deu asco. Deu asco do Flávio Briatore. Não é por causa dos piquets não, é por tudo que o Flávio Briatore representou de ruim para a Fórmula 1 Dom Corleone. Bom, é perdoável. É perdoável. Tomara que não se repita com tanta frequência daqui para frente. Mas a Aston é cercada de gente competente. O Stroll tem o Martin Whitmarsh que tem uma experiência de McLaren. Tem o Mike Crack que já trabalhou na BMW. tem o Alonso e agora tem a Honda. Olha quantos trunfos o Papa Stroll tem para poder tornar sua equipe grande na Fórmula 1. E se livrar do rótulo de equipe cliente foi a melhor coisa que ele podia fazer pela Aston Martin. Na categoria. E é uma notícia que inclusive pode impactar no valor financeiro da companhia. Mercadologicamente falando pode não ser a melhor das soluções mas quando você fala em ações quando você fala em ativos na bolsa pode ser uma salvação para a Aston Martin. Então tem toda uma jogada e talvez tenha sido uma jogada de mestre do Loro Sessual. Uau! Honda e Aston Martin juntas. É o quarto retorno quarto do construtor oriental à Fórmula 1 que já foi equipe duas vezes nos anos 60 e nos anos 2000 depois virou a Brown todo mundo sabe depois que virou a Brown e gozado né? Aston Martin e Honda já estiveram no mesmo emblema só que a Aston Martin como apenas uma parceira de marca não de tecnologia mas ela esteve no mesmo emblema com a Red Bull numa tremenda de uma salada mista hoje em 2023 daqui 3 anos estarão juntas de novo é a vida não dá voltas não gente ela capota muito bem pessoal ficamos por aqui com esse vídeo falando de Fórmula 1 e hoje ainda na questão do Autódromo de Interlagos fechado para o Endurance Brasil senta aqui lá bem cacetada hein tchau tchau pessoal tchau